oi e aí é só fazer a mano é desculpa aí mano a demora de vida legal demora muito para postar vídeo mano desculpa aí mesmo a ausência de vídeo mano é quase a gente tem semana o mês aí que eu não posso ver tá ligado também aconteceu umas paradas aí mano e a forma também tô sem moto tá ligado tá fora coisa rapaziada aí eu decidi mano fazer uma trollagem hoje tá ligado com meu mano aí cabeça aí tem um canal também deixa o canal deles aí na descrição vai lá no canal dele seco, tá ligado? Rapaziada, base na moto dele aí, se liga aí. Olha aí, rapaziada. Mano, é... eu já foguei aqui, tá ligado? Rapaziada, eu vou colocar o pneu de bicicleta na moto dele, tá ligado? Pra não ver a reação dele, mano. Desculpa aí a demora pra postar vídeo, mano. Tá foda, hein? Cê é louco. Olha, tirando aqui. Já foguei aqui, tá ligado? Agora tem que pegar alguma coisa assim, não. Ai, meu senhor, porra. Ah, cara, fica aí, porra. Não fica, né? Olha assim. Vamos. Deixa eu atirar aí, mano, aqui, tá ligado? Ah, guerra. Fih. Vamos ver a reação dele, né? Ai, caralho. Tirando aqui, que fala. Ai. Ó, cê liga, mano. Feluca. Sim, agora como é que... Como é que não é que cê vai fazer, né? Ai, caralho. Não, aqui é pra chave, não. Tá certo aqui. Eita, porra. Tá carinho de girar. Tá, não. Então, fazia. Tomara que esteja bom aí, o áudio e tudo aí. Tomara que não tome, hein? Acho que fica. Ai, caralho. Caiu, porra. Tá, porra. Só ficou errado. Não é que é pra mim não. Só pra ver a reação dele, tá ligado? Não, não. Deixa eu ver. Deixa eu colocar a sua porta aqui, hein? Não, deixa eu ver se você gosta aí, né? Não é que é pra gente aí. Caralho. Vamos. Ai, que é a barra. Ha. Ficou zique. Ó. Aí, rapazão. Se o seu pneu furar, você ficar doidinho pra colocar um step, mano. É só colocar aí, ó. Se liga aí, no ar do 17. Fiquem. Tá, vou tacar do mãos aqui, ó. Vou deixar a voz. É, grudu. Ah, já, deixa eu ver o que é que eu faço com isso. Caramba, porra. Ah, escondei isso aqui, ó. Já que mudou, então. Então, rapazão. Vou mandar um mensagem aqui pra ele, mano. Pode te responder. Agora eu vou te traulain aqui. Vamos lá. Aí, rapaz. O 10 povo mata, mano. Se liga. Vou mandar um mensagem aqui pra ele, mano. E aí. Ficar dele. Um pina. O que é que eu faço aqui? Ai, que vai ser. Ai, rapaz. Tá, rapaz. Já viu, já, mano. Ficar dele. Da. Oi. É, né. Pega. Ah. Amor. Acabado do que ele. E ai, vem pegar a moto A visualizou e já está respondendo Agora, olha que escolhi o pneu também Ficou meio desconfiado Não, desconfiado não né Vou dizer que levaram Só vou entregar amanhã Para nos ver né Mas ficou massa rapaziada Deixa mais para dar um rolê assim né Fica ai Vai cachorro, refunde Caramba A chave está aqui né Essa brada hein A moto está feita só Vamos dizer que ia lavar também E sim rapaziada Em breve vai lançar a moto ai também no canal Vai estar vindo tá ligado Em breve logo mais Hoje está vindo ai Poxa vem trazer aqui pô Vamos ver aqui Dá não pô E agora E agora Vem Ah o que é que eu vou levar a moto tá ligado A moto que eu vou sair agora Diz que vem Vai Diz que vem Pô Beleza Já é eu chegar ai Bom tá pra ver Bom você está vindo aqui já Já vai chegar ai Pronto já é Só vou mandar o pneu tá ligado Oi menino E ai Demora do carai velho O que é que eu vou levar ai Pá 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 Quero mostrar você aqui Você está demorando muito velho Aposta a vez Olha que rapaziada aqui E esse mano ai Manda o trabalho pra galera ai E esse mano ai E esse mano ai Foi que eu lavei ela Tá ligado Tô vendo Tô vendo a moto lavada O que foi Ai tá limpando De interpolimento Não foi velho Não foi velho Não foi velho Não foi velho Foi Eu queria viajar e Assim Agora tá do grau Não tá do grau Ó Tá do grau Eu vou pra casa E se você vai colocar o pneu Eu só vou pegar Não é Eu quero uma moto lavadinha ai Com o pneu ai Não 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 Se não você vai É brincadeirinha só Vê ai Foder na minha mão Não é Não é Eu vou pra casa Eu vou pra casa E eu quero ficar A merda do pneu aqui Na minha moto na vara E eu não vou vir buscar Você vai levar Ai De voluco Não é Vou só vir buscar Vou só colocar o pneu Não vou levar nada não Ó É brincadeira É brincadeira Tá certo Tá certo Mas ficou bom dos aí Se liga Hora 29 aí Hora 2910 Pra você Vai ter negócio Quanto like Que aquele vídeo merece Hum Que é o teu viado Carvalho Achei Não merece eu não Vou dar um dislike No teu vídeo Vai então Mais que dislike Aqui ó Toma aqui Vamos pra cá Vai que bom Eu mereço mais de lavada E do pneu da moto Não é isso Aí eu vou colocar o pneu da moto E vai lá sim Tu mano Tá certo E ficou meio arretado mesmo Tá ligado Como é que vocês gostar Da brincadeira aí Eu vou lavar Não vou colocar a roda Colocar a roda Nigerão aqui Vou jogar só uma aguinha Só ou vou entregar a moto Aí Que eu Pregui só pra dar um rolezinho Então é isso aí Vamos lá E aí E aí E aí Parabéns Escolera aí dele Ele faz, né? Ele faz, né? Oi! Se me fudeu